Ó, alô bate da uma estranda, alô DG, essa daqui é hit hein fio, cês tão no nojo hein, chama fio Hoje ela tá no no, hoje toda descarada, tá fazendo debor Poste para a Z calcada e se mexer tu vai tomar, não tenta copiar A dona da porra toda na hora de balançar e sentar no na sequência Cica na sequência, desce na sequência É muita malemolência, desce na sequência É muita malemolência, malemo, malemolência Então senta na sequência, fica na sequência, desce na sequência Muita malemolência, desce na sequência, fica na sequência